Hahahaha Hahahaha Uahahaha Uahahaha É Vida Louca Muito amor, muito amor Você ta ligado, você é o que precisa mais de amor O Vida Louca é o que vai pra guerra Você vai pra guerra, você é o Vida Louca Então muito amor Vida Louca Muito amor Uahahaha Hahahaha Hahahaha Mato Grosso do Sul, Campo Grande Estamos aqui em São Paulo e sou eu e Gordinho Primeiro ato do dia 14 de junho Vamos ta presente ai na cidade de vocês No clube, bom demais né Gordinho Bom demais o Campo Grosso do Sul Mato Grosso do Sul, dia 14 de junho Que ele acionou na hora do que? É em Conto Muziga Louca, Gordão Então, nós batimos o Brasil E é o seguinte, vai ta com nós ai o Gênesis 12 E toda a rapa do Mato Grosso ai Já 14 de junho, Mato Grosso do Sul Chega Foda, to vivão, vamo viver Cê Vida Louca É né Jão, não é fácil não Às vezes na Diogo se pá Até na fundão que tem Tô enquadrado Com a mão pro alto o gambé Ainda vem falar que eu sou forgado O meu boné já pede pra olhar E aí neguinha Fapição, como é que tá? Gordinho Abertura